Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e hoje eu quero compartilhar com vocês alguns raciocínios, algumas reflexões em torno de duas questões do capítulo 24 de O Livro dos Médiuns que é o capítulo da Identidade dos Espíritos. Nesse capítulo nós vamos encontrar uma série de questões relativas à natureza e identidade dos Espíritos. As questões que eu quero comentar são a décima nona e a vigésima. As perguntas, como eu disse, estão todas nesse contexto das questões relativas à identidade dos Espíritos e não só à identidade, como também à natureza dos Espíritos, algo sobre o qual temos falado bastante, dada a importância que isso tem para a prática do Espiritismo. Tendo em vista essa importância, a pergunta décima nona vem no contexto de que nós temos uma reunião que acontece sob a assistência de bons Espíritos, de Espíritos superiores. E uma vez que nós nos encontramos sob essa assistência, por que ela não é suficiente para impedir esses problemas relativos à identidade dos Espíritos que se comunicam? Olha o que nos diz a décima nona pergunta. Poderiam os Espíritos superiores impedir que os maus Espíritos tomassem falsos nomes? Poxa, se nós somos bem assistidos, se nós contamos com a assistência e a proteção dos Espíritos superiores, não é possível que eles nos garantam desse tipo de intromissão indesejada? A resposta nos diz, certamente que o podem. Porém, quanto piores são os Espíritos, mais obstinados se mostram e muitas vezes resistem a todas as injuções. Então, os Espíritos superiores têm o poder de barrar essa intromissão, mas esse poder não é absoluto, uma vez que pela obstinação esses Espíritos inferiores mais sagazes, eles conseguem se intrometer mesmo assim. E nós vamos ver que esse poder de ação dos Espíritos que se intrometem está diretamente relacionado também à condição dos indivíduos que ali encontram-se reunidos. Nós vamos entender isso melhor no estudo que Allan Kardec faz a respeito da obsessão ao qual ele dedicou um capítulo inteiro. Tá, mas a resposta continua. Ela não parou aqui até onde eu li. A continuação nos diz o seguinte. Também é preciso saibais que há pessoas pelas quais os Espíritos superiores se interessam mais do que outras. E quando eles julgam um conveniente, as preservam dos ataques da mentira. Contra essas pessoas, os Espíritos enganadores nada podem. Um comentário que eu já faço de saída e que fica evidente aqui nesse estudo, comentário esse que eu já fiz em outros vídeos, diz respeito à preocupação constante de não se deixar ser enganado pelos Espíritos que se comunicam. Nós vamos observar na obra de Allan Kardec o que diz respeito ao estudo da identidade dos Espíritos, da natureza dos Espíritos que se comunicam, no estudo da obsessão, no estudo das evocações. Nós vamos ver o quanto essa é uma preocupação constante. Nós estamos lidando com o invisível e para nos garantirmos de sermos enganados, entra todo o estudo relativo à natureza dos Espíritos que se comunicam. Porque é a partir desse estudo que nós vamos nos preservar desse tipo de ação mistificadora. Mas o que chama a atenção nessa pergunta mesmo é essa parcialidade dos Espíritos no que diz respeito à proteção, no que diz respeito a essa segurança ou a essa garantia relativa à intromissão de Espíritos que queiram nos enganar. Como nós lemos, a resposta nos diz também é preciso saibais, além dos Espíritos serem obstinados e encontrarem correspondência na condição que os encarnados dão para que eles atuem, além disso, também é preciso saibais que há pessoas pelas quais os Espíritos superiores se interessam mais do que outras. Esse aspecto da resposta chama tanto a atenção que Allan Kardec faz a pergunta seguinte para entender melhor o que é que isso quer dizer. 20ª pergunta Qual o motivo de semelhante parcialidade? E os Espíritos respondem Não há parcialidade, há justiça. Os bons Espíritos se interessam por aqueles que aproveitam os seus conselhos e trabalham seriamente por melhorar-se. Dão a esse suas preferências e o secundam. Pouco, porém, se incomodam com aqueles juntos dos quais perdem o tempo com belas palavras. Essa resposta já nos remete à ideia que fica muito bem explicada na definição que Allan Kardec nos dá dos Espíritas imperfeitos. Quem são os Espíritas imperfeitos? São aqueles que até entendem o aspecto filosófico que é uma consequência das manifestações dos Espíritos, admiram a moral decorrente dessas consequências filosóficas, mas não praticam. Então, trazendo aqui para o aspecto prático do Espiritismo, são os Espíritas que lidam com os Espíritos eventualmente, recebem belas comunicações, comunicações instrutivas, conselhos relativos à transformação moral que cada um deve fazer, mas que diante de tais orientações não realizam as reflexões necessárias a fim de descobrir no que precisam melhorar. Então, eles leem as comunicações, eles se emocionam, admiram profundamente a sabedoria daquelas mensagens, mas eles não conseguem traduzir aquelas orientações em reflexões. Reflexões essas que devem necessariamente levar a uma mudança de conduto, ou seja, não há esforço para realizar uma transformação moral, que é exatamente o que caracteriza o verdadeiro Espírita. Ele não se contenta em admirar as reflexões morais que decorrem das comunicações dos Espíritos. Os verdadeiros Espíritos empenham-se na prática a partir dos esforços que cada um faz para ser melhor, para viver conforme as lições do Cristo. E os Espíritos superiores, os bons Espíritos, eles sacam qual é a nossa, porque na prática nós não enganamos ninguém. Nós não enganamos os Espíritos inferiores, muito menos os Espíritos superiores. Quando a nossa atitude é essa, que caracteriza o Espírito imperfeito de ficar só na superfície da coisa, apenas na admiração estática que não resulta em um trabalho moral, obviamente os bons Espíritos sabem qual proveito nós estamos tirando desses conselhos, dessas orientações. E se não tiramos proveito algum, porque não levamos a sério a reflexão filosófica do Espiritismo, é claro que eles vão se dedicar àqueles que aproveitam melhor essas orientações. Como a resposta nos disse, não é parcialidade, é justiça. Se nós pensarmos em termos da parábola do semeador, é justo lançar semente no terreno que fertiliza, no terreno que dá proveito. Assim como parece injusto lançar sementes boas, que poderiam ser bem aproveitadas num terreno fértil, lançá-las num terreno improdutivo. Mensagens, conselhos, orientações que entram pelo ouvido e saem pelo outro, que ficam engavetadas e que ninguém pensa a respeito, ou quando se pensa é sempre colocando para o outro e nunca para si mesmo, bom, me parece muito claro que é a ideia que casa perfeitamente com a reflexão encontrada na parábola do semeador. Sementes que poderiam produzir, sementes que poderiam germinar e dar frutos, estão simplesmente sendo desperdiçadas. Então é muito importante nós refletirmos com seriedade a respeito das boas comunicações recebidas, para tirar delas o melhor proveito possível. Isso precisa ser feito com sinceridade, porque nós não vamos enganar a ninguém. Pensemos com carinho, com atenção, a fim de que nós nos trabalhemos para nos modificarmos. Sem isso, essa assistência necessária fica comprometida. Os espíritos sabem quando os nossos esforços são sinceros. E esse conteúdo está relacionado com aquele conteúdo ao qual nós falamos recentemente relativo aos escolhos dos médiuns. Escolhos esses, dificuldades essas que têm a ver com as nossas dificuldades morais, com as nossas fraquezas da alma. Lá nós vimos que pelo exercício da mediunidade, nós pomos em descoberto essa assistência que nós temos. Uma vez que ela se revela, e a depender de qual ela seja, nós temos a evidência clara da nossa necessidade de melhora, seja lá no que for que precisamos nos melhorar. E pelo exercício da mediunidade, além de nos encontrarmos com essas companhias muitas vezes indesejadas, que nós temos em razão de quem nós somos, nós também podemos contar com orientações diretas dos bons espíritos, nosso anjo da guarda. E é a partir dessas orientações diretas, desses conselhos, que nós temos material suficiente para pensar a respeito de quem nós somos, a fim de realizarmos esse trabalho de transformação moral. Quando nos dedicamos a isso com sinceridade, os espíritos reconhecem esse valor do esforço sincero. E não se trata aqui de se considerar perfeito dia para noite, que é uma tremenda ilusão. Nós temos manias, vícios, imperfeições que às vezes nós nem reconhecemos e levamos bastante tempo até para reconhecer, para identificar. Mas os espíritos que convivem conosco, eles nos conhecem melhor do que nós nos conhecemos. Todo o apoio, todo o incentivo, todo o conselho a fim de que nós sejamos melhores leva em conta quem nós somos de fato. É bem normal no início dessas reflexões morais que nós não temos o hábito de fazer e passamos a fazer a partir dos estudos espíritas, muitas vezes nós nos decepcionarmos conosco por passarmos a nos conhecer melhor, vez ou outra cairmos numa espécie de desanho ou nos sentirmos frustrados porque criamos na nossa cabeça a imagem do espírita ideal isento de imperfeições, de falhas, de equívocos. Só que esse espírita ideal ele não existe. O que existe é o espírita real. Eu, você e qualquer outro pessoas normais que têm suas manias, que têm seus defeitos, mas que também têm as suas virtudes. Essa frustração nasce muitas vezes de um estereótipo que se cria, de uma imagem que se cria do verdadeiro espírita como sendo o espírita que está pronto e acabado. Esse equívoco faz com que muitas vezes nós entremos apenas no jogo das aparências. Então nós cuidamos de tudo aquilo que diz respeito à imagem que o outro tem de nós. Presos a essa questão da aparência, muitas vezes nós nos dedicamos àquilo que diz respeito ao estereótipo. Temos que nos vestir de determinada forma, temos que ouvir determinadas músicas, temos que falar de determinada maneira, nos prendemos a um estereótipo que é criado, inclusive dentro de uma mentalidade religiosa, mas que por não corresponder a quem nós somos eventualmente nós nos frustramos. Na prática a questão não é o que nós aparentamos, mas quem nós somos e é a esse trabalho mais profundo que nós precisamos prestar atenção. Porque é essa mudança que se dá no nosso íntimo, especialmente a nível de sentimento, que faz toda a diferença no que diz respeito às nossas companhias espirituais e sobretudo à assistência espiritual necessária para a prática da mediunidade. Uma imagem que coincide muito bem com essa ideia é a imagem do sepulcro caiado. Pois bem, nós não podemos nos enganar porque no que diz respeito aos espíritos que convivem conosco, nós não enganamos ninguém. Em razão desse equívoco, ocorre também em nós não nos acharmos merecedores da ação e da assistência dos bons espíritos. Porque nós nos enganamos, nós nos ilugimos, nós nos frustramos e isso tudo tem muito a ver com o nosso orgulho. Nós passamos a nos achar as piores pessoas do mundo porque constatamos o abismo que há entre o ideal que criamos e a realidade de quem nós somos. Com base nisso, nós não nos achamos merecedores. Nós nos achamos indignos da benevolência dos bons espíritos, da assistência dos espíritos superiores. Essa é uma conclusão equivocada que nasce desse orgulho que nós temos. As imperfeições que nós temos, essas imperfeições que nos caracterizam, elas não são de agora, elas estão conosco já há bastante tempo. Os espíritos que nos assistem a partir do nosso anjo da guarda, eles nos conhecem muito bem. Essa decepção que nos caracteriza a partir dessas reflexões que nós fazemos em cima desse ideal que nós construímos é porque agora que nós estamos nos conhecendo, agora que nós estamos parando para pensar a respeito de quem nós somos e do que nós precisamos melhorar. Então, quando nós passamos a nos conhecer melhor, nos desiludimos, tudo em razão desse ideal estereotipado que nós criamos na nossa cabeça. Então, nós passamos a nos conhecer melhor e nos decepcionamos, nos frustramos. E nós sabemos o quão é importante nós nos conhecermos para nos transformarmos. Não é à toa a questão 919 de O Livro dos Espíritos. Qual é o meio prático mais eficaz de um homem melhorar nesta vida? Resposta, conhece-te a ti mesmo, disse um sábio da antiguidade. Pois bem, faz parte do processo de transformação o se conhecer. E isso inclui admitir quem nós somos. Essa sinceridade é muito importante no processo de transformação, porque a partir daí você pode fazer o esforço, você vai criar a sua estratégia pessoal a fim de você trabalhar-se a si mesmo para deixar de ser aquilo que você detectou não ser interessante, não estar de acordo com o ensino cristão, porque faz mal aos outros, porque faz mal para ti mesmo. Essa sinceridade que deve caracterizar esses nossos esforços é muito interessante a fim de que os Espíritos observem que nós estamos empenhados nessa mudança e que os ensinos que eles nos dão, essas sementes lançadas estão sendo cultivadas, estão sendo germinadas. A partir desse trabalho intelectual, de nós prestarmos atenção em quem nós somos, nas nossas atitudes, essa resposta da vigésima questão que nos diz claramente que os Espíritos superiores dedicam maior interesse àqueles que fazem valer a pena os ensinos que eles dão. Tudo isso me remete também àquela ideia que nós encontramos muito bem explicada lá no Evangelho segundo o Espiritismo que baseia-se naquela fala de Jesus. Ajuda-te que o céu te ajudará. Toda a providência divina, todo o amparo dos bons Espíritos encontra-se à nossa disposição. Uma vez que nós correspondemos a essa assistência, uma vez que nós correspondemos a esse amparo, fazendo aquilo que nos cabe, esse nosso esforço ele é secundado, ele encontra correspondência nessa assistência que é divina e isso é especialmente importante e se torna particularmente evidente na prática da mediunidade porque a partir da prática da mediunidade essa assistência ela se comunica de forma ostensiva, direta e não nos deixa dúvida das principais companhias espirituais que nós temos. Eram esses os nossos comentários a respeito dessas duas questões desse capítulo de O Livro dos Médiuns. Fale aí nos comentários algo que você tem a me dizer a respeito sobre tudo isso que eu comentei aqui. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Não deixe de ver também os vídeos que eu mencionei aqui e os outros vídeos do canal. E é isso. Até um próximo vídeo. Valeu!